E a gente vai para a parte de testes aqui do Arcano OT2. A gente fez o review dele aqui, se você não viu, tá aqui no card. Dá uma olhada lá que tá bem bacana. A gente fala sobre as especificações técnicas dele aí, o que a gente achou dele. E a gente vai para a parte prática, a gente vai ligar ele e fazer uns testes aqui para ver se realmente vale a pena comprar essa interface aqui, OT2 da Arcano. Bora então para o vídeo? Depois da vinheta! Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual Hi-Tech. Meu nome é Divaldo Isidro e hoje a gente vai fazer os testes dela aqui da Arcano. Como a gente tinha falado para vocês aí na introdução, a gente vai fazer os testes, vai instalar o nosso equipamento aqui. Vamos fazer um teste de gravação com o instrumento musical e com o microfone aí para vocês verem a qualidade, beleza? A gente fez um unboxing dela aqui e falamos alguma coisa sobre ela aí. Se você quiser ver os detalhes de cada função dela aqui, tá aqui no card aqui, então o vídeo dela, beleza? Dá uma olhada lá. Lógico, depois que você assistir esse vídeo aqui, né? Assiste até o final que você vai ver todos os testes que a gente vai fazer nela aí. E se depois dos testes ficar alguma dúvida, você pode perguntar aí nos comentários. Faz um comentário aí embaixo que a gente tenta responder para vocês aí, beleza? Se faltar alguma coisa também, vocês deixem aí no comentário. Se você já tem uma DS USA e quer dar a sua opinião, também deixa aí no comentário que é bem bacana, beleza? Então bora lá para os testes lá. Então galera, a gente vai ligar aqui agora a nossa interface aqui. Vou colocar ela desse lado aqui, ó. Ok? Que aí eu consigo pegar a câmera que vai estar aqui em cima, então. A gente vai ligar aqui e a gente já volta aí para poder mostrar para vocês, ok? 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 Vou colocar um negocinho aqui debaixo, galera, só para não dar um reflexo. Aí, beleza. Então aqui, ó, pode ver que assim que eu pluguei, ó, USB audio 24 bits, já identificou aqui. Pera, assim que eu coloquei aqui, ó, já acendeu os dois LEDs, já acendeu o Phantom Power, inclusive, a gente vai desligar ele aqui. Ok, vamos desligar o Phantom aqui para desligar o 48 volts aqui. E aqui é o desligado. Vamos dar um ok aqui na tela. E a gente vai ligar as conexões aqui para fazer os testes. Vamos dar lá para ver. Então, galera, agora a gente vai iniciar aqui os testes. A gente fez a conexão lá, igual vocês viram lá. A gente está aqui com o teclado. E vamos aqui também pegar o microfone. A gente vai ligar o microfone aqui na nossa interface. Estou usando o microfone da Sunheizen, tá? Vamos ligar aqui. Então, a gente está com ele ligado, ó. Esse som, esse som aqui é do microfone da VEDO, tá? Que vocês estão ouvindo. Esse som aqui agora é do microfone já com a interface aqui, ó. Só que está no ar, tá? Está nas caixas de som. Não está no áudio, gravado no áudio ainda. Está nas caixas de som, beleza? A gente vai ligar aqui o programa para fazer a gravação para vocês verem. Vamos lá, então. Coloquei uma caixinha aqui de baixo, ó. Que vocês estão vendo aqui. Dá para ver na tela aí no cantinho. Porque esse cabo aqui, ele é para baixo. E está atrapalhando aqui, beleza? Mas é só para dar altura mesmo. Vamos lá. Então, aqui a gente vai abrir o Kiki Walk. Ok? Está aberto o Kiki Walk. Então, a gente vai começar um novo projeto aqui básico. Ok? Vamos tirar fora esse canal de MIDI. E vamos colocar um outro canal de áudio. A gente vai usar dois canais de áudio. A gente vai começar aqui pelo teste do microfone, tá? Vamos fazer o teste do microfone lá. Quer ver, ó. Que não apareceu lá no outro áudio. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar aqui, ó. Apagou, está vendo? Assim que eu coloco, ele já detecta aqui, ó. Está vendo? Dispositivo de áudio detectado. Só dá o sim, só. Beleza? Já está configurado. É bem facinho para configurar esse áudio aí, beleza? Esse é a interface. E agora a gente vai aqui, ó. E seleciona na entrada aqui, ó. USB áudio. A gente vai colocar estéreo. Ok? Para pegar os dois canais. Aqui na frente tem a chavinha. Estéreo mono. Tá? As especificações dele estão aqui no card. Então a gente vai colocar aqui as duas em... Vamos colocar estéreo aqui. Ok? Então está em estéreo. A gente vai ligar aqui o áudio. E vamos pegar o microfone para testar. Então, está aqui a entrada do microfone. Esse som que vocês estão ouvindo ainda é das caixas de som, tá? Está pegando pelo VEDO aqui. O VEDO está captando esse som aqui. E a gente vai fazer uma gravação aqui para vocês verem o áudio. É... Diferença, tá? Teste de áudio de microfone. A gente está fazendo um teste de áudio de microfone aqui. Para testar a interface da Arcano. A gente está usando o Sunheiser. Ok? Para fazer esse teste. Agora eu vou desligar esse daqui. A gente vai ficar com o áudio só do VEDO. Para vocês verem a diferença, ok? Vou fechar aqui, então. Agora o áudio do VEDO. Vocês estão ouvindo o áudio do microfone VEDO aqui, que é o que eu faço o canal. E agora a gente vai ligar o áudio aqui de volta. O áudio de um microfone, que é muito bom. Tá? Bom mesmo. O sinal dele ali, ó. Está baixo. Você aumenta aqui, se você quiser, um pouco. Está vendo? Aqui, ó. Ele dá um sinal de pico. Se der um pico, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ah. Ah. Está vendo? Acendeu os dois canais. Ah. 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 Está vendo? E aqui também tem um sinal. Ah. Ah. E aqui tem os sinais de monitoramento de pico. Ah. Ah. Se eu trocar aqui para mono. Ah. Ah. Aí acendeu um só. Está vendo? Ah. Ah. E aqui para estéreo. Ah. Ah. Inclusive aqui, ó. Na tela. Aqui, ó. Na tela. Estou mostrando aqui, ó. Não está gravando. Se eu trocar para mono, ó. Ele começa a gravar mono. Está vendo? Só está uma faixa aqui gravando. Mono. E aqui para estéreo, começa a gravar estéreo o microfone. Ok? Então, esse é o som aqui do Arcano. Vamos ver sinal de ruído. Vamos achar aqui agora o sinal do microfone, galera. E para a gente ver o ruído. Está gravando ainda. Pode ver que eu estou aumentando tudo aqui, ó. Está vendo? E não tem ruído, ó. O som dele é muito bom. Está bem limpinho mesmo. Bem definido. E você tem que ter sua entrada aqui, ó. Essa entrada aqui é a entrada das caixas de som. Eu posso desligar ela aqui, ó. Eu continuo gravando. Está vendo? Lá na tela. Continuo gravando na tela lá. E não está saindo o áudio do som, ó. Ele continua gravando lá. Mesmo eu não tendo monitoramento. Quando eu abro aqui, aí tem o monitoramento. Está vendo? Para vocês verem, ok? Então, vamos dar uma pausa aqui. E vamos gravar os instrumentos. Vamos lá, então. A gente vai fechar o microfone aqui e ligar o instrumento, ok? Então, a gente vai ligar aqui o teclado, tá? A gente vai ligar ele aqui, estéreo. Tem um canal aqui. E o outro canal aqui. A gente passou para estéreo aqui. E a gente vai testar. Vamos habilitar aqui, ó. No programa. Ok. Vamos colocar a mesma coisa aqui. Então, a gente habilitou aqui. Vamos desabilitar aqui. Vamos mutar, né? Para não sair. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Colocar estéreo aqui. Ok. Não está saindo o som. Vamos ver o porquê. Ah, tá. Tem que abrir aqui, né? Pode ver que eu abri só um pouquinho já e já... Está vendo? Bem bacana o som que vocês estão ouvindo aqui, ó. É o som aqui do VEDO que está pegando pelas caixas de monitoramento, ok? Agora a gente vai colocar para gravar aqui. Então, a gente já colocou para gravar aqui. A gente vai fazer alguns trechinhos só bem pequenininhos por causa de direitos autorais, ok? Então, vamos lá, então. Ok? Vou fazer uma música aqui bem... Uma coisa aleatória aqui, tá? Ok? Um sinal bem alto lá, como vocês estão vendo, tá? Bem bacana mesmo. Ah... Vamos ver agudo. Depois meus direitos autorais. Vamos gravar uma coisa aleatória aqui, vai. Tem outros timbres também. Vamos ouvir lá para ver como é que ficou. Vamos dar uma pausa aqui. Um stop, né? Então, agora vocês vão ouvir o som dele gravado, tá? Só o som de instrumento. Gravação de instrumento. Vamos lá. Ah, tá. Espera aí, galera. Vamos ter que selecionar a saída aqui também. Só resolver esse probleminha de áudio aqui, a gente já retorna já. Aguenta aí. É, galera. E depois de um tempinho, a gente apanhou um pouquinho aqui para descobrir. Mas descobrimos, vou mostrar para vocês aqui o que que deu de defeito aqui, ok? Aqui, ó. Em preferências aqui, ó. Esse drive aqui estava desabilitado, ó. Tá vendo? Aqui estava desabilitado. Deixa eu só tirar eu da frente aqui. Tá vendo? Isso aqui, ó. Estava desabilitado, ó. Tá vendo? A gente habilitou aqui. Aí deu tudo certinho. Estava para os alto-falantes aí do outro canal, ok? Então, vamos cancelar aqui. Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Esse daqui também, ó. A gente podia colocar aqui embaixo, né? Porque ele não atrapalha. Vamos lá, então. Aí, ó. Aqui. Fica melhor, né? Então, vamos lá. Vamos ouvir, então, aqui, ó. O áudio. Como é que ficou aí do teclado, ok? Então, agora eu vou desligar o VEDO aqui. Vocês vão ficar com o áudio só. Foi gravado mesmo. O áudio só. O áudio só. O áudio só. O áudio só. É, galera. Muito bom. O som sai muito bom. Sai bem bacana mesmo. Ainda mais pelo preço que é. Sai, ó. Excelente. A gente pode também fazer as duas. Gravar as duas coisas ao mesmo tempo. Um em cada canal. Vamos supor aqui, ó. Coloco aqui nos dois monos. Ok? Então, eu tenho aqui o mono para cada um. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos adiantar aqui. Para não atrapalhar a gravação. Então, vamos pegar daqui para frente, ó. A gente habilitou aqui os dois canais, ó. Agora está entrando no LR. Está vendo? Ei, ei, ei. Ei. Agora aqui, ó. Para funcionar, a gente tem que ir na Down aqui, ó. E trocar aqui, ok? Aqui, ó. Tem que colocar um no Left, ok? E o outro no Right. Aí, agora quando eu... Ei. Ah. Aqui, ó. Você habilita a saída no monitor, ok? E aqui, não. Você não habilita, ok? Então, você está ouvindo aí, ó. Eu estou falando aqui, galera. Mas você pode ver. Está saindo tudo no VEDO aqui, tá? Porque ele tem que estar gravando aqui, né? Para eu mostrar para vocês. E não está gravando, ok? Agora sim, ó. Pode ver que está saindo na parte de baixo. Só que está saindo ao contrário, né? Aqui é a pista do teclado. Vamos inverter aqui, então. E aqui, ó. Está saindo nos dois, ok? Porque está ligado aqui. Vamos fechar aqui. Ok. Então, você controla aqui, ó. Está vendo? Se eu fechar aqui, ó. Está vendo? Agora eu tenho aqui os... Ó, mano, o teclado na linha de cima, ó. Como vocês podem ver. E a voz na linha de baixo. Entendeu? É, a gente não pode tocar a música. Porque dá problema de direitos autorais. Tudo que você ouviu aqui agora é do Arcano, tá? Beleza? Então dá para fazer isso daí. Você consegue fazer isso daí. Então, galera, esses foram os testes aqui do Arcano OT2, né? É isso mesmo? É isso aí, OT2. Esse foi o teste do Arcano OT2. É uma interface aí de custo bem bacana e de uma qualidade muito boa pelo preço que é. Ela tem um baixíssimo nível de ruído, ok? Logicamente que vai depender das outras coisas que você liga também, né? Não adianta você comprar um tudo ruim e que vai sair o som ruim. Tem que ser algumas coisas de média qualidade aí para você ter uma qualidade bem bacana aí. A gente fez o teste aqui no instrumento, fez o teste no microfone e ficou muito bom a gravação, cara. Ficou muito boa mesmo. A gente vai fazer uma música depois aí e colocar lá no outro canal que a gente tem de música, ok? Se você quiser acessar o canal, está aqui embaixo na descrição, beleza? Aí vem a pergunta. Vale a pena comprar o Arcano? Vale sim, cara. Vale muito a pena pelo preço que ele é. Vale muito a pena. Ele é muito bom. Você vê que a qualidade de construção não é ruim, a qualidade boa e o som é bom. Ele tem bastante recurso bacana aí de controle de monitoramento, tá? Para você fazer live, para você fazer ao vivo. Dá para usar bacana sem medo. Dá para usar aí bem legal mesmo, ok? Inclusive ele tem aí o Phantom Power para quem usa microfone condensado. A única coisa que ele não tem aqui que fez falta é uma entrada USB de microfone. Seria legal. É que muita gente aí que faz live que tem entrada USB de microfone. Esse não tem, mas aí dá para dar um jeito, usar algum adaptador, alguma coisa, ok? Então esse aí foi o teste aí. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, beleza? Se inscreve no canal aí. E é isso aí, galera. Ficam todos com Deus e... Fui! Fui!